O que tem pra ver? Olá, o que tem pra ver? Eu sou o Chiquinho Júnior e essa é a jornalista Beth Ferreira. Então, hoje a gente vai falar sobre o seriado Industry, que é uma produção da HBO com a BBC. BBC, que é uma série londrina, né? É, se passa em Londres. Apesar de ter personagens americanos, atores americanos. Sim, sim, sim. Bom, é uma série que fala sobre a bolsa de valores, os altos e baixos, e os seus personagens que vivem naquela loucura, que é, né? São com o sobe e desce dos valores e as perdas e ganhos. É uma loucura, é uma coisa bem pesada até. É bem pesada. Porque é um termômetro, né? Isso é de hoje, é atual, né? É atual. As pessoas não dormem, as pessoas bebem, saem, bebem, se drogam e no dia seguinte voltam naquele círculo vicioso, né? Com medo de perder o emprego, da instabilidade. E o tempo inteiro pensando qual vai ser o melhor negócio. É, pois é. Né? E um querendo passar a perna no outro. É a vida, né? O melhor é tudo. Mas os personagens são bem, são bem... Muito bem trabalhados. Trabalhados, sim, sim. Muito bem trabalhados, tanto pelo roteiro quanto pelos atores. E é uma turma totalmente jovem, tanto os showrunners como os atores, todos desconhecidos. Mas são bons. Cada um tem uma historinha separada e tal. Exatamente. Vão contando aos poucos. Eu vi a primeira temporada inteira, amei, amei muito. Que é quando você consegue conhecer os personagens e vai se identificando com cada um. Já a segunda temporada, ainda vou começar a ver, mas você que já viu, me conte. Pois é, na segunda temporada, eles... Porque a primeira, ela é marcada por aqui. Eles são estagiários, né? Sim, se não foram contratados ainda. E trabalham através de uma mentoria dentro dessa super corretora que chama Peer Point. Peer Point, exato. E ali, eles no final da primeira temporada, eles vão passar por um... Uma entrevista. Uma entrevista pelo... Ou eles vão conseguir o emprego ou eles não vão. Pois é. Né? Então, é um grande... Pois é. Tem destaque, eu queria destacar a atriz Marisa Bela. A Marisa está ótima na série. E ela vai... Ela está sendo... Cotada, né? Cotada para fazer o papel da Amy Winehouse, numa biografia que vai ser feita aí. Então, mas deve ser incrível. Vai ser muito bom. Eu gosto muito do ator do Harry Lottay. É. Eu gosto dele. Ele é uma gracinha. Cotada, ele sofre nessa série. Ele sofre, né? Ele sofre. Parece que ele é o que mais se diverte, mas ele é o que mais sofre. Pois é. Porque tem uma certa altura que eu pergunto para ele, ah, como você faz para conseguir ter os seus clientes com você? Ele fala que não é... É saindo para jantar, é na informalidade. É assim que ele ganha todos os clientes dele. Saindo para beber, para festa, para anoitado e tal. Aí, dia seguinte, está lá e ele consegue o cliente. É, e isso é muito verdade, né? Porque o pessoal tem muita gente nesse... Né? Ai, ele se droga, ele está sempre rindo e piadinha e não sei o quê, e festinha, party, party, party. Mas é assim, é assim que você consegue... E a série começa, no primeiro episódio, é spoiler, que tem um deles, que é um dos novatos, que só toma Red Bull o dia inteiro, não se alimenta bem, ele fica virando noites e noites, dorme no banheiro da empresa e é encontrado morto. E aí? Aí sai na imprensa e tal, né? Então, a questão é, o que leva a pessoa a trabalhar exaustivamente, não é? Para ter que chegar ao sucesso, para ter o sucesso vale a pena você perder a sua vida, não é? Mas nessa idade, lembra dos 20 anos, três, quatro dias, acordada, dormiu duas horas... Ah, dormi duas horas, se eu dormi duas horas hoje, só semana que vem eu vou ser alguém de novo. Pois é, não dá, hoje em dia não dá. Não dá mais. Para seguir desse jeito, pois é. É, mas não é uma vida saudável de maneira nenhuma, é muito estresse. Pois é, mas então, no roteiro dessa primeira temporada, eles vão focando em cada personagem e tal. E na segunda temporada? É, na segunda temporada, eles vão entrar mais em questões de negócios mesmo, que eu acho que entra um personagem que não tem na primeira temporada, que é o grande investidor e que ele vai se relacionar... Se relacionar, não, ele acaba sendo o cliente da Harper, né? Sim. E que ela é o grande prodígio, né? Da série, como outra... A Mihala Harold. É, o nome dela é... É, a Mihala. É. E ela consegue criar negócios para ele, ele consegue... Ele investe com ela. Ela tem um QI altíssimo, porque ela é uma mulher negra e tal, que eu acho que ela não terminou a faculdade. É, ela tinha dado um QI ali, não é? Ela engana todo mundo e consegue entrar na empresa e faz de tudo para não sair dali. É. Eu acho que o chefe dela descobre, mas ele também... Ele, cara, se você passou pela minha entrevista e eu te coloquei aqui dentro... É, e o chefe dela adora ela. Pois é. É o papel do Ken Leung, que faz o Eric. Exato. Né? Isso é bom. E, então, essa segunda temporada é muito marcada por esse relacionamento profissional dela com esse investidor. Ah, legal. Entendeu? E aí mostra todo... Ele é meio que... Ele faz um pouco do que o Elon Musk faz, entendeu? Na manipulação de mercado através de entrevistas e de... Nossa. Né? Tem todas essas referências de coisas que estão acontecendo agora. Sim. E chega, inclusive, num dos últimos capítulos da segunda temporada, levemente, a questão que aconteceu o ano passado. Porque você, para investir na Bolsa, em ações, geralmente você investe através dessas grandes corretoras. Certo. Geralmente não. A maioria das vezes, através de um banco ou de uma corretora. Tá. E o que está acontecendo hoje é o que se chama de investidor de varejo. Né? Porque fizeram aplicativos. Sim. Tem até o aplicativo E-Toro aqui no Brasil. Sim. Você pode fazer isso e tem outros. Tem outros também. Também. Mas lá nos Estados Unidos tinha o Robin Hood. Tem o Robin Hood. Né? E no começo de 2021 que aconteceu essa questão da GameStop. GameStop é uma loja de games. Sim. Loja, loja. Física. Uma cadeia de lojas físicas. Que, com a pandemia, ela já estava vindo, perdendo, como empresa, já estava perdendo valor. Porque as pessoas começaram... Os jogos são vendidos online. Sim. Não é mais aquele negócio de console e tal. As pessoas começaram a comprar os games também pela Amazon, os consoles, as coisas. Então, a GameStop foi perdendo. Era uma empresa que não estava mostrando que ia crescer. Estava mostrando que ela, provavelmente, ela ia abaixar. O que aconteceu? Através de um fórum de internet do site Reddit, né? Wall Street Bets, que é o... O pessoal começou a se juntar ali para tentar... Porque, quando tem uma empresa, esses investidores de corretora, quais são as grandes jogadas? Ou eles apostam naquela empresa que eles acham que vai deslanchar. Porque, por exemplo, hoje em dia, as empresas de saúde, que eles mostram lá na série também... Ou eles fazem o short. O que é o short? É você apostar que aquilo vai cair. Vai quebrar, que ela vai... Então, eles... É horrível. É o que eles fizeram em 2008. Sim. O que fizeram em 2008 foi apostar contra as dívidas hipotecárias de imóveis nos Estados Unidos. Então, o short é isso. O investidor, o corretor, ele empresta ações que ele sabe que vai baixar, espera baixar e devolve com lucro. Entendi. Entendeu? E esse é o short. Então, o que o pessoal do GameStop fez? Que o pessoal, os fãs da GameStop fizeram. Os pessoal que talvez já tivesse ações da GameStop. Eles começaram a comprar. Quando o cara pensou que ia todo mundo vender, eles começaram a comprar e o preço aumentou e um monte de corretora quebrou por causa disso. Que loucura. Porque eles fizeram a aposta no movimento contrário. Que loucura. Entendeu? Então, rola uma coisa dessas no... Essa pressão é que leva todo mundo à loucura. E essa que aconteceu ano passado foi um caso histórico, né? Que aconteceu com a GameStop. Imagina, como é que chamava aquele? Blackberry. Tem a ação da Blackberry, da Nokia e dos cinemas, a ANC, que é tipo o Cinemark, o OCA lá dos Estados Unidos. Eles fizeram muito isso. Meu Deus do céu. Aí, Diamond Hands. Aí, todo mundo... Comprar. Eu tava com o pré também. Aí, todo mundo vai e compra todo mundo junto ao mesmo tempo. Comprar e aumenta o preço. Sim, sim. Então, foi uma maneira... Até que chegou uma hora que o próprio Robin Hood falou, não, ninguém só vai vender, não vai comprar. E aí, o pessoal ficou com raiva. Caramba. Mas essa é uma outra história. Tem vários documentários chegando aí pra falar desse episódio. Desse episódio. Que é tratado de leve. Mas é... Por causa da Harper ter indicado um short pro investidor dela e ele perdeu o dinheiro, aí a relação ficou meio estranha. Entendi. Ficou arraiada ali. E ela também ficou com uma relação estranha com a corretora, né? E aí ficou tudo complicado. É, mas é bem complexo. A vida pessoal deles também, né? Ela sofreu um assédio no trabalho. É. Aliás, um não, dois. Dois. Isso é bem complicado, mas assistam. Assistam a indústria, porque é das melhores coisas que estão passando. Não é uma série fácil. Sim, tem que ir devagar, tem que ir absorvendo. E tem muito chargão do meio, né? Sim, que quem trabalha ali entende tudo. Mas é muito legal. Então, cliquem aqui, se inscrevam aqui. Entra no newsletter do Beats Mag. E sigam as nossas redes sociais também. Ok. Eu sou Chiquinho Júnior e essa Beth Ferreira. E... O que que tem pra ver? O que que tem pra ver? Tchau. Eu sou Chiquinho Júnior e essa Beth Ferreira.